Aqui, eu não sei se vocês já me conhecem, eu sou Fátima Finisola, sou daqui de Recife mesmo. Sou designer, eu tenho um escritório de design aqui em Recife chamado Corisco Design e também já participo há algum tempo do programa de pós-graduação aqui da UFPE. Concluí meu mestrado ainda há pouco e agora estou iniciando o doutorado. Bom, a experiência que eu tenho com tipografia, não só da parte acadêmica, muito porque meu mestrado, meu doutorado foi em cima de pesquisa, em cima de tipografia, mas eu também tenho um projeto experimental desenvolvido lá no escritório que se chama Crimes Tipográficos. A gente tem um site, é um projeto colaborativo e eu também já tenho algumas experiências nessa área de desenvolver tipos digitais. Então, o que eu venho trazer aqui hoje para vocês é um pouquinho dessa experiência múltipla, tanto da parte de estudo da tipografia na academia, algumas pesquisas foram desenvolvidas, e também assim, da produção tipográfica digital, mas assim, com recorte em cima daquela produção que toma como referência a tipografia vernacular, os literamentos populares. A gente está aqui no dia tipo, né, Letterpress, e assim, de repente vocês devem estar se perguntando por que que está tendo a apresentação de outras coisas que não sejam tipo de metal, de repente. Mas acho que a gente pode talvez fazer um link se a gente se lembrar que as técnicas de literamento populares, são técnicas manuais, né, do meio analógico, eu acho que por aí dá para a gente fazer talvez uma ligação com os tipos de metal também, e também se lembrando que a técnica de literamento manual, de repente, é até anterior às novas técnicas de impressão digitais, assim como os tipos de metal. Bom, então, o que eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente vai ser um apanhado, assim, sobre a minha pesquisa que eu fiz junto, observando os literamentos populares da cidade do Recife. Então, eu levantei vários aspectos, né, atributos formais, conversei com alguns pintores de letras. E, no segundo momento, eu vou apresentar um pouco de uma segunda pesquisa que está em desenvolvimento ainda, mas que observa não o letreamento popular em si, né, o artefato do próprio pintor de letras, mas já a produção tipográfica digital que está sendo desenvolvida em cima, com referência nesse universo. Bom, então, introduzindo aqui na apresentação, a diversidade da paisagem tipográfica dos centros urbanos nos proporciona uma série de experiências visuais. Nesse universo específico, a gente pode encontrar os letreamentos populares, que resistem ao tempo como uma forma de expressão da cultura e da produção espontânea e informal design. E, hoje em dia, também serve como fonte de inspiração para a atual produção tipográfica digital brasileira, né, e da América Latina como um todo. Então, se a gente parar para observar nosso entorno, né, as paisagens tipográficas da nossa cidade, a gente pode notar que grande parte delas, né, uma parte provavelmente vai ser desenvolvida por processos digitais e mecânicos e outra parte vai ser desenvolvida por processos manuais, que seria meu universo de interesse, né, para a minha pesquisa. Dentro desse universo de artefatos manuais que compõem a paisagem tipográfica urbana, particularmente eu estudei os letreamentos populares daqui do Recife, buscando mais, assim, encontrar quais seriam aquelas referências, né, que esses pintores de letras utilizam no seu trabalho, bem como se há alguma recorrência de padrões visuais utilizadas por esses profissionais. Bom, então, aqui para ambientar vocês, né, até para justificar um pouquinho a minha fala anterior, estão aqui algumas imagens, né, que a gente pode encontrar na cidade. Então, a gente vai ver que tem alguns artefatos de comunicação que são regulamentados, né, pela prefeitura e tal, provavelmente são feitos por algum designer que teve um processo de formação formal, passou por uma universidade, e outra série de outros artefatos que também estão ali participando da paisagem visual urbana, mas que são feitos de forma espontânea e informal, mas que também coexistem, né, nessa paisagem. Bom, é interessante a gente citar aqui um pensamento de dois pesquisadores, né, Rojas e Souto, que eles falam o seguinte, a gráfica popular possui uma assombrosa coerência, apesar de ter sido feita por pessoas distantes no tempo e espaço. Então, isso foi uma das questões que talvez me instigou um pouco a minha pesquisa. Apesar de a gente ver, tipo, letramento popular aqui no Recife, começar a ver outras imagens desses artefatos populares em outros países da América Latina e até do resto do mundo, a gente nota que há alguns traços, alguns atributos formais comuns e recorrentes, né. Então, por que teria, de repente, esse ponto de ligação, se esses territórios estão tão distantes entre si? Então, isso também foi outra motivação para esse meu estudo dos letreiros populares. Então, aqui, para a gente observar e ilustrar um pouquinho, a gente tem alguns exemplos, né, de letreiros populares que são do Líbano. Então, assim, apesar de a gente não entender o idioma, mas a gente já nota ali. Há carrocerias de caminhão, pintura em carroceria de caminhão, uso de pictogramas, alguns recursos decorativos também, como sombras e adereços que também são semelhantes ao que a gente encontra por aqui. E também a gente pode dizer que tem vários traços em comum, né. A gente pode encontrar elementos aí que também encontra em outras partes do mundo. Também, continuando aqui, passando do Líbano para a Colômbia, também tem uma exposição, também foi feita por trabalhos de letristas populares de lá. Então, assim, o colorido, que é recorrente, né, alguns aspectos, como o uso da cor, o uso de alguns elementos decorativos, os estilos de letras também tem alguns que são comuns. Então, por exemplo, o padrão também de organizar certas informações, por exemplo, a gente tem alguns cartazes ali que a gente poderia, de repente, se tirar esse contexto, jogar no supermercado aqui do Recife, ele também está dentro da mesma linguagem. E aqui, um comparativo, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma placa dos Estados Unidos, do Brasil e outra do Chile, né. Então, a gente também percebe esses mesmos elementos, pontos em comum, né. O uso de ícones e pictogramas, a própria, como eu falei anteriormente, por exemplo, aqui esses dois últimos já têm referência ao estilo gótico também, né, da caligrafia. E sempre há uma pegada, assim, caligráfica muito forte também, né, grande parte desses artefatos. Bom, porque, assim, de onde surgiu essa motivação, né, para estudar esse letramento popular e, inclusive, assim, como é que ele poderia, de repente, contribuir para essa produção atual da tipografia digital? Bom, antes de tudo, a gente observa que há alguns indícios, né, que pode ser que esse tipo de artefato esteja sofrendo um certo risco de extinção, né, no ambiente urbano, por conta de alguns fatores. Primeiro, que ele, por si só, o letramento popular, é um objeto efêmero, né. Ele, por exemplo, você encontra o letramento popular, é pintar nos muros da cidade. Então, na semana seguinte, o outro cara, que é um profissional também, é um concorrente, já passou a tinta por cima, já pintou outro letramento. Ou outro profissional que faz lambe-lambe, já passou o lambe-lambe por cima, a chuva veio, deteriorou, né, a peça. Então, às vezes, você está circulando pelo bairro, está tirando algumas fotos de letramento, e quando passa no mês seguinte, já não encontra mais aquele letramento que foi registrado. Outra questão também são as novas técnicas de impressão, né, com foco mais em recursos digitais e mecânicos, deixando mais essa produção manual, mais em segundo plano, como uma coisa mais, diria, sei lá, mais marginal, uma produção mais alternativa, né. E, por fim, também, algumas leis que regem a poluição urbana e começando a retirar parte dessas identificações de fachada, né. Tanto daquelas que são feitas por nós, que somos profissionais, que saímos aqui da academia, mas também daquele cara também que vive de maneira profissional, pintando o seu letreiro popular. Por outro lado, também, eu acho importante a gente fazer essa sistematização da produção informal design, que eu acho que é bacana a gente fazer esse link, observar o que está no nosso entorno, nas ruas, né, e trazer para a academia e vice-versa, e trazer um pouco do que a gente está estudando aqui e levar para essas pessoas. Eu acho que é uma troca bem rica, que, inclusive, pode fortalecer até a própria identidade, né, do nosso design brasileiro, que volta e meia é, sei lá, a gente tem várias discussões sobre esse tema, né. E outra coisa importante, que eu acho que, da mesma forma que quem está trabalhando com letterpress, às vezes tem a história de você, não, vamos chamar um impressor antigo, trazer aqui para ensinar a gente, eu acho que a gente também pode ter esse mesmo olhar para o próprio pintor de letras, do letrista popular, né. Chegar junto do cara, observar como é aquele processo criativo dele, quais são as ferramentas técnicas, enfim, aprender também com esse mesmo profissional. Bom, aí para a gente ter uma ideia geral sobre o universo do design vernacular até, né, a gente observa aqui uma série de produções, não só da tipografia em si, mas do design gráfico como um todo, tem tomado como referência essa produção do design informal que está aí pelas ruas, né. Então, aqui tem algumas peças gráficas, por exemplo, que fizeram parte da última Bienal Design da ADG, da categoria popular vernacular regional, que a gente tentou justamente trazer para a mostra aquelas peças de design que tem esse olhar para a cultura, para os aspectos culturais onde está inserida, né. Bom, e particularmente também a tipografia segue esse mesmo caminho. Aqui a gente tem algumas imagens, é dos colaboradores do projeto Crimes Tipográficos, né, qual faço parte também. Então, aqui tem meio que um panorama de algumas fontes e também algumas fotografias que ilustram as referências de quais essas fontes foram desenvolvidas, né. Então, a gente tem o IBET, a grande maioria também seria mais fontes de texto, né, fontes para título, que vão buscar um pouquinho nesse universo das ruas e trazem para a tipografia digital. E o interessante é que a gente vê também esse processamento que é da informação. Você pega, tira a foto de um letreiro na rua, transforma isso em um meio digital, daqui a pouco ele virou uma capa de um CD do Paralama do Sucesso, sei lá. É uma transformação muito grande de informações, é um processamento que o designer tem esse poder de fazer. Aqui, continuando também, de uma maneira geral também, né, não só dos Crimes Tipográficos, mas, assim, em algumas outras produções, do Chile, Colômbia, do Brasil também, a Fonte São Júlio Cri, Priscila Farias, o site Tipografia Artesanal Urbana, que é do Vinícius Guimarães do Rio. Ali em cima tem outra fonte também do pessoal do Ceará. Então, já tem vários focos aqui que a gente pode encontrar aqui no Brasil também, de produção dessa tipografia digital com inspiração vernacular. Bom, aí para localizar um pouquinho o nosso objeto de estudo, em cima da paisagem tipográfica das cidades, a gente partiu desse diagrama aqui que foi proposto por Priscila Farias, por Priscila Farias e por Ana Gouveia, né, duas pesquisadoras, e Priscila é até type designer também, lá de São Paulo. Então, Priscila encontrou esses oito elementos que compõem as paisagens tipográficas. Ela conseguiu distinguir esses oito tipos de tipografia, né, arquitetônica, honorífica, memorial, comercial, normativa de registro, tipografia artística e acidental. Como a gente está com um tempo curto, não cabe a gente fomentar especificamente sobre cada uma, mas aí, depois que a gente tiver interesse, eu posso até passar um artigo que ela tem sobre isso. E, assim, a gente observa que o universo dos literamentos populares, digamos que 90%, 80% do material que a gente vai encontrar está inserido dentro da tipografia comercial, né, a finalidade daqueles artefatos é uma finalidade comercial, antes de tudo. E dentro da tipografia comercial tem aqueles artefatos que são feitos por nós, designers da academia, e outros que são feitos de maneira informal, que é onde estão os nossos literamentos populares. Ainda dentro desse universo, né, do literamento popular, a gente pode distinguir dois grupos principais. Um seriam aquelas placas, né, que são desenvolvidas por pintores profissionais, o cara que tem como ofício, ele vive daquilo, pinta letras e é o ganha-pão dele. E há algumas outras placas que eu denominei de manuscritos populares, que são aquelas feitas mais esporadicamente, de repente, pelo próprio dono do estabelecimento, né, por uma necessidade de comunicação, ele vai lá, ele mesmo pinta a placa, ou manda chamar um sobrinho que tem a letra mais bonitinha, vai lá e pinta, e coloca a placa lá na frente do seu estabelecimento. Aí, para a gente ilustrar, né, o que eu falei, então a gente vê que tem alguns artefatos que têm um domínio técnico mais elevado, né, por exemplo, grava-se na hora, essa outra aqui da alto-falante, então já tem uma certa regularidade, né, no desenvolvimento das pinturas de letras, já outros já são mais irregulares, mais rústicos, por exemplo, a mola-se, né, então tem esses dois tipos, a gente consegue distinguir, esses dois tipos de artefatos. Bom, durante o desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, justamente com esse olhar e tentar encontrar padrões, né, que unissem aqueles letreiros populares que estão nas ruas, eu tomei como base três critérios principais para identificar justamente pontos de interseção entre os letreiros populares. Então, o primeiro seria quanto à autoria, como eu falei para vocês, então observa que tem letreamentos que são feitos por não especialistas, que são pessoas comuns, né, letreamentos feitos por especialistas, e ainda aqueles que a gente denominou de letreamentos autorais, que seriam basicamente casos especiais, né, desenvolvidos de repente por artistas marginais que têm uma caligrafia específica muito forte. Levando em consideração a forma de representação da linguagem gráfica, também há três caminhos principais, né, alguns artefatos tomam como base a representação do desenvolvimento de letreamentos, tomando como referência tipografias que já existem, né, tipografias até do meio digital mesmo, que seria mais um sistema de réplica, de cópia, né. Há alguns outros que têm como base também a caligrafia, tanto a caligrafia do manuscrito, como a caligrafia com a técnica mais aprimorada também. E, por fim, há aqueles letreamentos que partem, tomam com referência o desenho, né, que talvez estaria mais próximo do que a gente chama de lettering. Então, ali, por exemplo, a palavra box, que foi extraída no letreamento, fazendo um comparativo com algumas tipografias que existem, eu achei uma certa semelhança com a fonte serifa BT. Esse aí é outro nome, Jesus, que também foi reiterado no letreamento, também faz referência ao estilo gótico, que também tem alguns pontos em comum, né, de repente mais condensado, essas quebras nas letras. E aqui embaixo, um exemplo de letreiros que são desenvolvidos com base no desenho, né, seria uma coisa mais livre e tal, mais decorativa. E, por fim, quanto a atributos formais, eu consegui identificar nove categorias, né, no ambiente da cidade, em que a gente poderia unir esses grupos de letreiros. Então, teria as amadoras, que, no caso, eu reuni todos aqueles letreiros que são feitos pelos não especialistas, né, de forma mais irregular, mais espontânea. E as outras seriam mais letreamentos desenvolvidos por pintores letristos profissionais. Aí eu destinguí essas outras classes aí. Quadradas, que tem... A característica muito forte seria essa construção com o módulo quadrado. As serifadas, que como as letreiras com serifa representam uma amostra pequena na cidade, eu resolvi unir tudo num grupo só, apesar de ter vários estilos de serifa diferentes, né, linear, toscana, tal. As caligráficas, que têm uma forte referência também, a técnica de caligrafia, né, geralmente um pincel chanfrado, contraste entre as letras, né, uma certa regularidade no seu traço. As cursivas, que seria, digamos, um braço das caligráficas, mas, no entanto, remete mais à escrita contínua, né, quando tem conexões entre as letras. As grotescas, que, no caso, seriam réplicas de fontes digitais, né, que têm essa característica, né, que podem ser consideradas como grotescas, como, por exemplo, a areal, a elvética, que foi um número muito grande de plásticos que realmente faz referência a esse tipo. As gordas, que têm esse aspecto mais arredondado, mais, digamos assim, fofinho, né, as hastes são monolineares, as extremidades são redondas. As fantasias, que têm como base mais forte o desenho, né, desenho livre. E, por fim, as expressivas, que foi um grupo que eu reuni alguns literamentos encontrados em cartazes de supermercado, que também têm alguns caracteres que são, têm alguns traços incomuns, como, por exemplo, essa quebra no arco superior das letras, algumas letras, alguns números, por exemplo, o número 9, com a parte de cima bastante exagerada, algumas características em comum. Então, eu consigo identificar esses padrões. Há algumas outras curiosidades também que a gente foi percebendo ao longo do caminho, né, que a gente encontrou com frequência nos literamentos populares, isso lembrando que foi aqui na cidade do Recife. Bom, então a gente tem aqui, por exemplo, modulação das artes invertidas, pinceladas aparentes, arco superior fraturado, como o tempo já está... Quanto tempo falta? Quatro e meio. Vamos dar uma adiantada aqui. Bom, então aqui tem alguns elementos também que foi interessante a gente observar que houve uma certa recorrência na cidade. Não só na construção específica de alguns caracteres, mas como também alguns outros aspectos decorativos também, que a gente notou com bastante frequência. Os de sombras, 3D, hastes decoradas, entre outras. Elementos esquemáticos também que organizam as informações em cada artefato, né? Aí tem alguns que a gente também encontrou com bastante frequência. Asterisco, ondas, setas, box. Elementos pictóricos também servem para dar apoio às informações, tanto representados de forma realista com abstrata ou na forma de logotipos. E, por fim, também foi interessante a gente observar as ferramentas que aquele letrista utiliza, né? Não foram todos os autores de todas as placas que eu tive a oportunidade de entrevistar, mesmo porque nem todos os... Grande parte desses letristas populares não tem identificação de quem fez o produto, mas, assim, alguns deles eu consegui pegar o telefone e acompanhar alguns processos. E eu acho que, de repente, seria talvez essas ferramentas que justamente seria o ponto de interseção entre a produção, de repente, aqui do Brasil e de outras partes do mundo. Bom, aí continuando aqui, na segunda fase, seria a gente falar um pouquinho sobre algumas fontes digitais, né? Que tomam como base os letramentos populares. Então, a gente observa que, por um lado, apesar das novas tecnologias representarem algum risco para o letramento popular, por um outro, também elas permitiram a recuperação desse vernacular que transita ao lado do design gráfico oficial. Então, a gente observa aqui uma série de letramentos populares, né? Que são artefatos do universo vernacular, começam a ser transformados em fontes digitais, né? Há caminhos que são mais, digamos assim, mais óbvios, que seria de você pegar, registrar o letreiro na parede e realmente fazer essa transposição digital para uma fonte, né? E há outros também, que também consiste no design, em estudar aquilo ali, justamente, e observar as características e fazer uma criação sua própria mais autoral com base naquilo que foi observado. Então, é interessante a gente observar que essa produção com base em determinantes populares, por um lado, pode representar uma certa ruptura, né? Para a tradição tipográfica da Europa, dos Estados Unidos, mas, por outro lado, aqui na América Latina, a gente observa que ela faz parte da construção até da nossa própria tradição tipográfica, né? É uma coisa recente também que acontece junto com o desenvolvimento da tipografia digital. Bom, observando isso, esse grande número de fontes digitais, não só no Brasil, na América Latina, que estão sendo desenvolvidas com referência desse universo vernacular, eu me juntei com outros pesquisadores, com a Priscila Faris e com a Solange, daqui da universidade, e a gente começou a desenvolver também um outro projeto paralelo, que seria justamente analisar essa produção digital que tem como base literariamente populares. Então, a gente conseguiu fazer um banco de fontes digitais vernaculares e selecionamos 71 fontes da América Latina, desenvolvidas no período de 97 a 2009, que foram distribuídas nessa porcentagem, mas nessa porcentagem não, nessa quantidade aí que está. Brasil, Chile, México, Argentina e Colômbia, a maior quantidade seria encontrada no Brasil. Então, a gente construiu esse banco e, a partir daí, tomando como base o critério de autoria utilizada para identificar os literários populares, a gente observa também que a gente também pode identificar esse mesmo critério na produção tipográfica digital. Então, por exemplo, das 71 fontes registradas, mais da metade toma como base o trabalho de letrises especialistas. 34% seria em cima do trabalho dos não especialistas, a gente pode ser a primeira fonte brasileira, que acho que alguns de vocês devem conhecer. E, por fim, uma pequena parcela de fontes que tomam como base o trabalho de letristas mais autorais, como, por exemplo, essa daqui, que é de um letrista de Fortaleza, seu... Ai, me deu um branco agora, mas daqui a pouco eu vou mostrar a imagem dele, a gente lembra. Desenvolvida também lá em Fortaleza. A gente observa que essas duas últimas categorias são mais encontradas com maior frequência no Brasil. No resto da América Latina, a maior parte das fontes são envolvidas com referência nos trabalhos especialistas. Aí, para ilustrar, as fontes vernaculares especialistas, justamente, são aquelas inspiradas na produção de letramentos feitos por pintores de letras. Aí tem alguns exemplares daquelas que a gente identificou. Também, se a gente observar a forma de construção, a gente observa que elas revelam algum controle, respeito pelas regras ortográficas e alguns padrões tipográficos recorrentes. E grande parte dela é feita por pintores especialistas e geralmente são encontrados em placas comerciais. Tem essa função comercial. Por fim, geralmente, os tipos são desenvolvidos com a motivação maior de chamar a atenção para os modelos de elementos mais tradicionais, que são mais relevantes em cada localidade, que, apesar de serem importantes em cada cidade, são mais desvalorizados até pela própria tradição tipográfica. Os nomes das fontes, é interessante notar que os nomes podem ser divertidos, mas nunca são irônicos, nem ofensivos, apesar de, às vezes, literalmente popular por ser uma coisa mais da periferia, de repente, poderia ter esse aspecto. Mas aí, a gente observa que eles respeitam isso e fazem referência, de repente, o contexto onde foram encontradas aquelas fontes. Passando agora para as fontes vernaculadas, com referência ao universo dos letramentos não especialistas, a gente observa que esse grupo geralmente aparece erros de grafia, no seu desenvolvimento, eles trabalham na representação desses erros de grafia recorrentes, como letras espelhadas, grafias mais amadoras e não profissionais, mais improvisadas. Esse mesmo grupo também, a gente observa que geralmente são retiradas de muitos letreiros que são sem pares únicos, justamente para a gente ver que o letreiro que é desenvolvido por não especialistas é uma peça mais esporádica do que um letreiro que é feito para um profissional, que tem várias e várias placas. E, por outro lado, os nomes deles já têm um aspecto mais pejorativo, por exemplo, brasileiro, com errografia, maloca, marvada, cadela, então já retratam mais o universo. bom, para finalizar, que também, finalmente, as fontes que têm vernaculares autorais tendem a ser mais utilizadas para transmitir as mensagens místicas, religiosas ou pessoais. Quer dizer, as placas onde essas fontes tomaram como referência para serem desenvolvidas geralmente são com mensagens pessoais. E aí, tem um exemplo também da fonte de gentileza, que no seu desenvolvimento também a gente observa que geralmente as fontes digitais que têm como base a referência a literamentos populares autorais, elas geralmente trazem o nome do seu autor no seu título. Bom, para finalizar, tem aqui alguns projetos, algumas iniciativas que são realizadas no Brasil e em outros países da América Latina também, buscando o estudo no desenvolvimento da tipografia popular. No entanto, entre essas aí, só teria aquelas que eu marquei com a bolinha vermelha, três delas, que geralmente já têm alguma iniciativa no sentido de comercializar essas fontes. As outras são mais projetos experimentais envolvidos em universidades, workshops e tal. Aqui está a imagem dos crimes tipográficos, que é o nosso site, depois vocês podem acessar também. Tem algumas fontes lá. E, por fim, para a gente finalizar, a gente observa também que essa produção tipográfica com base na referência vernacular ainda é talvez bastante experimental, embora tenha alguma outra iniciativa mais consistente. E, como a gente observou ao longo da apresentação, há uma predominância nessas fontes que tem como base o trabalho de letristas especialistas. E a gente também pode notar alguns padrões tipográficos recorrentes que, de repente, a gente possa identificar como aquelas outras classes que a gente fez para o letramento popular. E eu acredito que, de repente, a maior proximidade com a prática do letrista popular vai permitir também que a gente observe mais de perto o processo de trabalho e aponte para novos caminhos que possam contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento nessa produção tipográfica para finalizar. Bom, é isso. Eu acho que é um universo muito rico. A gente começou a estudar aqui e começou a estudar o que vem antes, a parte analógica, agora estamos partindo para um olhar mais para a produção digital em cima disso. E eu acho que para todo mundo que está aqui e é uma área de estudo potencial que ainda tem muita coisa para a gente olhar. Bom, e para finalizar de novo, é uma mensagem final aqui para vocês. O design tem a capacidade de articular elementos pertencentes a outros contextos culturais atribuindo-lhe novos significados e valores. É isso. Tinha um vídeo também. Tinha. Poxa, que coisa. Mas se sobrar tempo no final e alguém quiser ver... Retomemos no debate. Olha, tem duas perguntas para finalizar. O Daniel quer saber onde ele pode ter acesso ao... ... ... ... ... ... O artigo sobre paisagens tipográficas, se ele mandar um e-mail para mim, eu mando, posso mandar o PDF para ele, mas está disponível na revista InfoDesign, um dos exemplos. É que eu não sei de cabeça qual é o número. E a questão da extinção, a gente observa que realmente nos grandes centros urbanos não tem uma maior produção de sinalização que vem desses profissionais de design que vem na academia, realmente há menos detalhamentos populares. Mas nas periferias ainda tem realmente bastante exemplagens. Eu acho que de repente se houver uma extinção, seria mais dos grandes centros. Mas na periferia eu acho que sempre vai haver uma outra pessoa que tem vontade de pintar uma placa e ela mesma pinta na hora e resolve o seu problema de comunicação. a questão dos letreiros que são de duas cores. Como é que se trabalha isso para transformar isso em fonte digital? No caso eu acho que seria você usar artifício de fazer por exemplo fazer uma família uma família você faz com de repente o outline da fonte pintar até uma metade e a outra família a outra família não o estilo da fonte você faz com a outra metade então você sobrepõe aquilo ali. É, a gente tem que brincar com as ferramentas digitais por exemplo tem algumas fontes tem uma fonte que a gente chama está até nos tipos nos crimes tipográficos chama folk então ela por exemplo ele fez um estilo da fonte que seria só os outlines o outro seria o preenchimento e ele pode mesclar sobrepor esses dois estilos para poder dar um efeito de cor porque realmente quando você vai desenvolver a fonte digital você trabalha com uma cor única seria por aí e ele pode dar um efeito de cor Vamos lá. Vamos lá. Alô, alô. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ter duas falas na sequência relacionadas à litografia. O Jarbas primeiro e depois o professor Silvio Campelo. Ok? Então, Jarbas. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer, Henrique, o pessoal todo, que me chamou. Inicialmente eu fiquei sem saber se tinha muito a ver, porque era litografia, e a gente fez essa discussão, e eu acho que, na verdade... E aí... E aí...